Oi, amor! Por que você tá brava com a mamãe? Por quê? Você tá brava porque você tomou banho? Hã? Você não ficou nervosa? Só porque eu tomou banho? Quietinha, quietinha, calma, 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 que você tomou banho pra ficar cheirosa. Você tomou banho pra ficar bonita. É, calminha, moça. Você não precisa ficar nervosa. É, você tomou banho pra ficar cheirosa, gostosa, dormir limpinha. Por que você tá mostrando os dentinhos pra mamãe? Não pode fazer isso pra mamãe. Você é minha bebê. Não pode. Será que estão noasticidade? Você tem aqui. Eu já soube pro grupo que...